Ou você faz um vídeo aí e fala, ah, você tá errado aí, você tá errado aí, a galera adora divulgar na internet, aí você fala, ah, pior que eu tô errado mesmo, aí mudou, e muda, né? Não, e às vezes a gente tá, nesse momento que a gente tá gravando aqui, a informação é válida, e aí passou uma semana e já não é mais, isso aí vai ficar no ar por quantos anos, né? E às vezes até no calor da conversa, a gente acaba escapando alguma coisa, não errada, mas fora ali da ideia, nossa, o maluco falou tudo errado, não, calma, a gente tava conversando aqui, né? Tô descontraído, né? Uma coisa, se fosse um curso pago, né? Exatamente, meu irmão. Coisa, a gente pode fazer live e falar, ó, pessoal, faz super chat aí. Com certeza, ó, a cada dez reais aí a gente come um inseto, cinquenta com a Madagascar inteira, vamos lá, vai. Nossa, cara, não fala isso. Mas se der certo, pagando bem que mal tem, né? Aí a gente já faz o esquema aí. Uma, uma, uma servida aí, uma de Madagascar? Aquela, nossa, aquela coisa que é lógica. Não, tem que ser mais de cinquenta conto, tem que ser mais de cinquenta conto, que só ela já vale isso, cara. É mesmo, olha só. Não, aí tem que ser, tem que ter um lucro ali, a gente tem zinzinhos, gente. A gente tá bom, né? A gente tá bom, né? Acho justo. É. Mas não pelo desafio, mas, né, pra incentivar a gente a continuar nosso trabalho. E se eu chamar um chinês, ele apagar ele pra comer barato, ele vai, ó, muito bom, né? Pô, mas dá prejuízo a minha outra. Exatamente. Pois é, tudo uma questão de cultura, olha só que doideira, né? Sim, e você vai conhecendo cada vez mais, né, o camarão. Pô, quem não gosta do camarão, né? Vai ver o que camarão come. Exatamente. Cara, o camarão é podre, cara. E assim, é importante, porque ele tem o papel dele de, né, vai reclorir. Ele é o compositor do ecossistema marinho, né? Sim. Ele não é um bicho que fica nadando o tempo inteiro. Geralmente ele fica lá no fundo, andando, tá o camarão, o carnejo, a lagosta mesmo, né? Sim. É. É, bem nobre, né? Não, eu tava assistindo o Brooklyn Nine-Nine, não sei se você já ouviu falar. Não. É uma série, é besterol, assim, americana, muito boa do Netflix. E aí, tem sempre um episódio de ação de graças, né, e tal. E aí o cara fala, né, que no primeiro ação de graças que teve, eles comeram lagostas. E aí ele fala, ah, naquela época elas eram conhecidas como baratas do mar. Elas continuam sendo, né, são decompositores. E é um bicho muito louco, porque ele transforma o lixo numa carne deliciosa nele mesmo, né? Sim, eu comi uma vez só pra experimentar. Lagostas, eu nunca comi lagostas. Cara, é tipo, de novo a gente quer pegar alguma coisa. Ela lembra muito do camarão. Só que sem a casca, porque você vai comer aquele miolo dela ali, né, que é bem carnudo. Caranguejo, puta, caranguejo tá bem saboroso, mas dá dó porque, cara, você come um caranguejo e você fica com fome, porque você só tira uma filetinha ali, né? Sim. A gente tá falando com dó do abate, assim, mas quando a gente vê fazendo um abate, a gente nunca quer comer aquele animal que você viu sendo abatido, né? Eu nunca passei por isso. Geralmente o pessoal que vai pra sítio acontece de matar o frango. Sim, o porco e tal. Meu pai tem várias histórias dessas. E as neninhas da maldade, porque estão tão acostumados ali, eles ser... Comida, né, dos caras. É, é, é. A gente que enxerga isso como uma certa estranheza, mas, pô, a sociedade se construiu em cima de um ser humano matando bicho pra comer, né? É, a gente tá acostumado a chegar no mercado lá e... Pega já uma fatiadinha, já uma geradinha. É, já no bife, né, não querem cortar, só jogar ali. Eu já comi carne muito tempo na minha vida, mas hoje... É, não sinto necessidade, eu quis tirar, né? Enfim, aí todo mundo vai ter esse seu propósito. Depois a gente pode até aprofundar esse assunto. Às vezes a gente começa a falar disso e parece que quer convencer a pessoa de... Para de comer carne. Chita, né? É, não, para. Eu vou no churrasco, eu levo meus alimentos, né, meus legumes e põe em cima ali de onde queimou a carne, pega um pouquinho do sabor da bebida. Ah, entendi. Que saborzinho, cara, hum, é a diferença do queijo. É que você é vegetariano, né? Sou vegetariano. Você come ovo e... Ovo, queijo. Cara, leite eu não tomo, mas se no bolo, não tem como falar, né? É, e assim, eu fui pensar, pô, não faz sentido eu tomar um leite, porque para mim é um alimento para um bebê que tem a informação. E ainda é de uma vaca, que nem é da nossa espécie, sabe? Então, fui tomando meus caminhos ali, tomando minhas decisões, né? E de vez em quando eu como um frango, porque ele é sempre que tem a opção de, né, de ter uma salada, de ter um legume aí para você comer. Também não sou chato, falar, não vou comer nada na tua casa, porque não tem, tá ligado? Não, é, você traz inseto. É, como não. Eu fiz um churrasco aqui para o cara, me fudiu. Perdi uma picanha, me veio para o cachorro. Você vai falar isso, e os caras vão falar, poxa, eu não vou, a próxima vez. A próxima vez, deixa os insetos aqui. É, então. E, cara, é... Basto, né? A questão do alimento, você disse? Sim, né, de escolha. Sim, sim, sim. E você não sente falta? Cara, não sinto falta. No começo eu sentia um pouco de vontade, mas pelo cheiro. O cheiro que trazendo o paladar, assim, e ir para o estômago. Hoje não. Então, já tentei comer, assim, e falei, putz, eu estou sendo chato aqui, né? Na casa da minha avó, tipo, dá uma beliscada. Por causa da mãe, ainda, que ela faz um monte de comida, né? Foda. E travou. Travou, assim, e falei, mano, que vergonha. Desacostumou. É, tipo, para mim não desce mais, mas filó, tipo, é, necessidade. Se tiver num vagar desempelado, se tiver que comer uma cobra ali, mano, é vida ou morte. Tipo, bom, os insetos já se garantiram. É, inseto batem natura na fome, cara. Tipo, 20 dias sem comer, cara. A largar, a larga, o pessoal fala que tem gosto de coco, né? É aquela, eu tenho curiosidade de experimentar, mas eu acho que na hora eu ia dar uma travada. Que ela é bem carnuda, hein? Pois é, deve estar cheio de molim, fala. Explode na boca, hein? Bem Hakuna Matata, um viscoso mais gostoso. Mas, assim, quem tem coragem, vai, né? É que essa é do mato, ela é da lixo do coquinho. Então, essa é, meu, limpinha, você vai abrir o coco ali, tu come. Se tiver com a castanha, eu prefiro a castanha. Vai tudo junto, faz o lixo ali. Vai ser surpresa, né, cara? Você vai falar, meu, castanha, às vezes você abre, larva. Opa! Vamos lá. Aí você abre, volta. Castanha! Outra larva, tal. Chegou no final, não tinha nenhuma, uma castanha era só larva. Te enganaram, não é essa planta, então. Mas tá bom que é a proteína, né? O mamã teve vivo, a ideia é essa. Exatamente, a ideia é essa. E, bom, e por que você resolveu parar de comer carne? Ah, então foi meio que uma transição, assim, né? No decorrer da minha vida, eu fui pegando algumas coisas que eu não achava saudável e eu fui tirando. Tirei refrigerante, foi uma das primeiras coisas. Depois... Parei com o McDonald's. Caraca! É, eu era contra a marca, tá ligado? Pode crer. E aí, a primeira coisa, assim, que eu andava com os punk. Ô, louco! Ah, e agora tá uma história legal? É, vamos lá. Aí os moleques vêm com essas ideias, sabe? Tipo, boicotar grandes empresas, tal, meio anarquista, assim. Sim, aí, tipo, cortou, tipo, Coca-Cola e McDonald's. São, tipo, símbolos, né, do capitalismo. É, do consumo, tal, alguma coisa. E, cara, eu tinha, tipo, 12 anos, 13, tipo, um molecote. E você andava com os punk? Eu andava com os punk. Os punk sujos, eu tomava banho, mas aí tava com essa rasgada, tal, mano. Pode crer. O top é por causa da hora. Uma barata que... Cai muito de skate com os moleque, vida louca. E, assim, aí, cara, eu comecei, né, com 18 anos, eu entrei no zoológico. O zoológico de São Paulo? De São Bernardo. O... O parque de Estoril. Isso! É, o zoológico ali do parque Estoril. Uhum, eu fui lá uma vez. Cara, é muito louco. Muito louco. Eu adoro aquele zoológico. Pra um zoológico pequeno, assim, é da prefeitura, não é? É. É bom? Muito bom. Ele é pequenininho, mas, assim, ele tem um pouco de tudo. É pequeno, mas não é apertado. Sabe, é um lugar muito legal. Sim. Que tiver oportunidade, vai lá conferir, vale a pena. E eles tem um tema que é só animais de Mata Atlântica, que é mais legal ainda. Né? Estão inseridos na Mata Atlântica, então eles focaram em todos os animais de lá. Então tem réptil, tem mamífero, tem ave. É bem legal. É pequeno, mas é bem estruturado. Sim. Muito bem cuidado. E o parque também é legal, na Bela da Represa, ali, né? Sim, nossa, mó vista. Passear com a família ali, pra passar o dia tranquilo. Leva um lanche, bom. Faz tempo que eu não vou, mas na minha época tinha lanchonete, não sei se ainda tá tendo. Tem churrasqueira, aí tem que ligar, né? Pra reservar. E é um passeio muito legal, cara, vale a pena. Bacana. E aí lá que me veio esse start, porque eu tava me dedicando muito, né? Eu já tinha vontade de trabalhar com os animais, e ali quando você começa a viver aquilo, aí você começa a entender, pô, esse bicho come isso, aquele come aquilo, desse jeito, coloca embaixo, coloca em cima, tal tamanho. E eu queria dar o melhor pros animais. Aí depois, um dia almoçando, eu falei, mano, eu me dedico tanto pro zoológico. Era voluntário, hein? Comecei com o estágio, era um estágio de um mês. E eu gostei tanto, e eles também gostaram do meu trampo, eu fiquei um ano lá. Caramba, que legal, você foi incentivado, então? Foi de voluntário mesmo, né? Foi de voluntário. Foi voluntário mesmo. Falei, pode, você quer ficar? Eu quero. Falei, tô aprendendo, então fica. Então a gente foi. E aí um dia almoçando ali, eu tava comendo linguiça, eu falei, E aí você dá aquela, aquele despertar, caiu a ficha. Eu falei, mano, eu tô comendo um porco aqui. E aí chegar lá, eu quero, tipo, dar carinho pro porco espinho que foi atropelado. Tipo, tudo bem, esse animal que nós estamos tratando, ele tá sofrendo, precisa de uma atenção maior. Mas, pô, eu acho justo matar o bicho, e sumiu, né? Quem quer comer com o homem, né? Eu acho legal isso de você não querer impor pros outros. É. Uma coisa é você apresentar argumentos, né? Mas outra coisa é que a maioria desse pessoal, principalmente vegano, tiita, assim, radical, Eles tentam, eles apresentam argumentos, mas meio que numa forma de te fazer se sentir culpado, sabe? Falam pra veterinário, ah, você come seus pacientes. Mas você vai convencer quem falando assim? Ô, tem aquela parada, tipo, a minha comida é cagada à toa. A eterna rixa, né? Carnistas e veganos. Mas eu era assim, tá ligado, antes. Você era mais anarquista, como você falou. É, e eu zoava o pessoal, eu não tinha parado de comer carne até então, Então eu zoava os vegetarianos. Ah, você zoava a sua própria espécie, olha só que legal. E aí hoje eu tô, né? Fica quietinho, mano. Fica quietinho, fica com o meu próprio. É, é. Mas assim, meu, cada um tem sua vida, suas passagens, vai ter suas consciências. Ah, quer comer carne pro resto da vida? Come, mano. Tranquilo. Agora, se cair na sua consciência, pô, não quero. E também não importa os motivos, né? Sim. Ah, eu parei por causa de marca. Eu parei por causa disso, por causa daquilo, por causa do sofrimento, ou por causa do desperdício. Não. Essa é a justificativa pra você provar o porquê que você quis, sabe? Uhum. No final das contas, nem precisa. Precisar, não precisa. Exato, se você tá bem com aquilo, né? Exatamente. Se você tá bem e tá satisfeito, cara, a vida segue. Não tá interferindo na vida do outro, que eu acho que isso é um... Isso é fundamental pra mim. É, é, é. Mano, quer comer, mano? Come. Quer tomar a sobreja? Toma. Eu também parei. Eu bebo muito raro. E não vou falar, não, mano, é cerveja. Isso é aquilo. Cara. Eu bebi muito. Eu bebi muito, né? É, é. Você já enjoou. Já enjoei, já. Mano, vai nas baladas, bebe, faz as cagadas da vida. E, cara, eu acho isso muito importante. Porque a gente não tem linear do que... Tá sempre no certo, você não sabe o que é errado. Dovão, você tem que fazer o errado pra aprender também, né? Calma, pera aí. Mas você pode meio que flutuar sem precisar, né? Tipo, ir pra algum extremo, fazer algo diferente de errado e tal. É. Eu entendi o que você quis dizer. É, engraçado assim, que até o... Pessoa, sempre vai ter alguém, né? Mas o vegetariano, o vegano, às vezes ele faz aquilo, mas ele não tá satisfeito. Tipo, ele sente falta ainda da carne, sabe? Ele fica na briga. É mesmo? Será? Ah, tem uns que fica, cara. Porque hoje em dia entra meio que aquela coisa do status, de mostrar pro outro. Tipo, eu sou evoluído. Isso é mesmo, né? O que é evoluído, mano? Só que você come uma coisa e eu não como? Imagina. Não tem nada a ver. É isso que você falou, né? Tem um monte de artista e tal, que aí vira... A pessoa fica falando, nossa, eu quero ser tão foda quanto esse cara. E aí ela põe na cabeça dela que ela tem que ser igual nesse sentido. E muitas vezes ela não tá nem conseguindo. Então ela tá mais que sofrendo, né? Do que... E no final não vai conseguir. Sei lá. Porque também não é um processo fácil, cara. Não é um processo que você vai fazer só porque você quer ficar igual o cara famosinho que não come carne. É um processo que tem que ser tipo uma coisa... Tem que ter um motivo muito maior, né? É, é interno, é pessoal. Pessoal, tal, exato. E, meu, você tá tirando um item da sua alimentação, sabe? Ah, parei de comer carne. Aí tu não fala, mas agora você vai comer o quê? Tem muito... Eu me alimento muito melhor hoje, Porque, assim, também tem vegetariano que não se alimenta bem. O maluco come fritura, come gordura e tal. O que você tá buscando também? O vegetariano que fala que é vegetariano, você fala, não, não é possível, não é possível. Mas é. Não é saudável, porque se fala vegetariano, você imagina que o cara é saudável, né? Então, aí você olha pra pessoa e você fala, não, você não é vegetariano, não. Não parece. Aqui na nossa vida, tudo bem. Você chega na tua casa, lá embaixo da cama, blá blá blá, destrói, né? É, não, e também, tipo, é isso. Só na fritura, né? Você pode ser vegetariano, nem você só come batata frita. Não, e assim, claro que eu tenho dó da vaca que tá morrendo ali. Mas, meu, quem que pensa nisso? Eu pensei um pouco nisso, mas depois eu pensei em ter uma dieta que fazia bem pra mim, que eu me sentisse bem com aquilo, né? E qual que é a base da alimentação do brasileiro? Assim, ah, pelo menos do paulista que, nossa, né? Que a gente vive. Arroz, feijão, bife, alface e tomate. Acabou. Tipo, não tem mais nada ali no meio. É isso ou um frango, né? É. Aí você troca ali, é o frango ou uma linguiça, né? Um melete e tal, ou um pf. E como eu tirei a carne, ficou muito pobre a minha dieta. Aí eu comecei a comer arroz integral, outros legumes. Incetos. Incetos, inceto aqui, ó. Cara, e pior que é bom, cara, eu gostei, viu? Não vou pôr na minha dieta. Incetos? É. Ah, não, por enquanto não, né? Até porque você quebra seu vegetarianismo. É. Aí eu vou dar o dipócrita, né? É. Ah, tá comendo aí o exército italiano. Esse cara é o que crio, foda-se. E, mano, nada a ver. O segredo da vida é viver bem, mano. Viver em paz. Acho que consigo mesmo, né? Sim. Porque se você tá bem com você, cara, você tá bem com todo mundo. Se você não tá bem, você chegar no outro, você quer descontar. E essa é a ideia, né, da galera que não tá bem consigo e quer falar, para de comer carne, mano, para, tá ligado? Nada a ver, mano. A galera tá indo pela ideia errada, sabe? Aponta o dedo, né? Chama de assassino, tal. Não. É parte da história da humanidade comer carne. Com certeza, né? Eu acho que o ser humano não só se desenvolveu como sociedade, mentalmente. Por conta da dieta, né? Da história alimentar também que teve. Tipo, ah, primeiro, o caçador-coletor lá, tal. Tipo, precisava ter uma cabeça foda para se juntar em grupos para matar bichos muito maiores. Porque, tipo, muitas vezes não tinha o que comer. Então, eu acho que é, de certa forma, você pode ser vegano, tal. Mas você não pode desconsiderar que, tipo, você tem caninas, tá ligado? Com certeza. Você não pode desconsiderar que faz parte da história humana o consumo de proteína animal. Olha, até hoje a gente tem plantação. Hoje são outras preocupações, né? Se a gente for pegar lá na raiz, não tinha plantação. Tipo, ah, mercado para você escolher um monte de legume ali. Cara, é difícil. Para a gente que faz trilha, quando você acha uma árvore de fruta... Porra! Não, o meu corre é isso. Você até tira foto com ela. Olha o cachê aqui, tá ligado? Agora, legume é extremamente difícil você achar, né? Meio natural, de fato. É. Então, você imagina, pô. Uma tribo ali, precisando se alimentar e... Só batata? É, batata foi descoperta um pouco depois. Antioca, né? É. O milho também não é do jeito... Aquela espigona bonita, graúda. Não, era um negocinho ridículo. Era tipo um trigo. E o trigo era uma coisa menor ainda, sabe? Sim, sim, sim. Então, foi evoluindo. A gente foi elaborando nossos alimentos. E até com a carne meio que trouxe o fogo, né? Porque, né, a carne crua estraga. Então, o fogo preservou com mais tempo. Cara, a gente tá aqui graças à carne. Não tem como negar isso, sabe? É que hoje a gente tá em outra era, a gente não dá valor ao fogo. Exatamente. A coisa mais bonita do mundo, né? Ou, por exemplo, a milha. Também. A nossa preocupação é quando não tem Wi-Fi, caiu a força. Ai, meu Deus, não sei nem de casa. É tipo, meia hora. Sim. E você não sabe o que fazer. Você tá batendo cabeça. A gente tá aqui. Como é que eu vou, né? Como muda, né? O cachorro tá fazendo um pouquinho de barulho lá no fundo, né? Mas... Não, faz parte. Paciência. Aqui, infelizmente, a casa tem bicho em todo canto. Acho que aqui é o único cômodo que não tem, mas tem os... Aqui, os insetinhos, né? Tudo... É, emblocado. Olha, isso aqui. Vamos comer. É, isso dá dó, né? Porra, é um vernizão. Nossa, esse aqui, mano. Imagina o sabor que deve ter.